Na madrugada, luz apagada, tudo que eu vejo é você Milhão de estrelas dentro do peito, vou de amor, não tem jeito Na madrugada, luz apagada, tudo que eu vejo é você Milhão de estrelas dentro do peito, vou de amor, não tem jeito Vou de amor, não tem jeito